Salim Leneque Tuxpa Mopote é a palavra de ordem do movimento S.O.S. Racismo, Paris, França Tuxpa Mopote, não toque no meu amigo Tuxpa Mopote, não toque no meu amigo Tuxpa Mopote Tuxpa Mopote Tuxpa Mopote Tuxpa Mopote Isso quer dizer o que? Isso quer dizer, talvez, que é que habite de chez mim Isso é o mesmo que habite de chez você Toucha-me, meu mole Isso quer dizer, talvez, que é que é que faz? Para se atrever, você vai jogar um equino Americanos, como são chamados Por uns admirados, por outros odiados Ergueram nessa época o mais recente império Tecnologia sem o mínimo mistério Americanos, paz, paz, Americanos Paz, paz, Americanos Anos atrás invadiram o Brasil Trouxeram seus costumes, música, religião Tudo é invisível, ninguém vê a invasão Tudo é contra-controlado na televisão Tudo é contra-controlado na televisão Americanos, paz, paz, Americanos Paz, paz, Americanos Antinacionais exploram o suor Multinacionais exploram o suor De Dona Maria, seu Zé e seu João De Dona Maria, seu Zé e seu João Enquanto a garotada vai de hambúrguer qualquer cola Enquanto a garotada vai de hambúrguer qualquer cola Eles levam nossa grana toda lá pra fora Americanos, paz, paz, Americanos Paz, paz, Americanos Paz, paz, Americanos Anos atrás invadiram o Granada Recentemente combatearam o Bagdad Recentemente combatearam o Bagdad Americanos, paz, paz, Americanos Paz, paz, Americanos Paz, paz, Americanos Já, raza para Já, raza para Já, raza para Já, raza para Ê, banda Joalê